CYX quinhentos e quatro, canal duzentos e sessenta e dois, na sua frequência, cem vírgula três FM, Rádio Onda Oeste, Pinhui, Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM, começa agora. Jornal da Onda, as notícias de Pinhui, da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Oito horas, vinte e nove minutos. Hoje é terça-feira, dezesseis de outubro. Está no ar, mais um Jornal da Onda. Confira agora, as notícias de hoje. Série de entrevistas sobre o desafio de ser professor na atualidade, do Jornal da Onda. Entrevista com a professora Bete do João Menezes. Projeto de lei cria junta administrativa de recursos de infrações. Jari, em Pinhui, é aprovado na Câmara em primeira votação. Cidades do interior de Minas registram chuva de granizo. A B Nascentes das Gerais encerra a operação feriado sem mortes no sistema MG zero cinquenta. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. WhatsApp. Trinta e sete, nove oito, dezesseis, dez, zero três. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Bom dia, Roseli Amorim, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Jonathan Tavares, bom dia a todos vocês que nos acompanham no Jornal da Onda, que começa agora, oito horas, trinta e um minutos. Nesta semana, estaremos trazendo entrevistas com professores da nossa cidade, das redes municipais, estaduais e particulares, com o tema, o desafio de ser professor na atualidade. E hoje, trazemos a entrevista com a professora Bete da escola estadual, professor João Menezes. Confira a matéria. Começa agora a sessão de entrevistas sobre o desafio de ser professor na atualidade. Esta é uma campanha da Rádio Onda Oeste FM em apoio aos professores da rede municipal, estadual e particular. A professora Bete, que representa a rede estadual pela escola João Menezes, falou um pouco de sua profissão e os desafios de ser professor na atualidade. Então, meu nome é Bete, sou professora de língua portuguesa, formada em letras pela Unifor, Universidade Formiga. Já comecei minha carreira no magistério no Instituto Perfil de Educação, fui coordenadora do Colégio Losango e aí, depois de aprovada em dois concursos, optei pela rede pública de ensino, a rede estadual de Minas Gerais. Hoje, trabalho na escola estadual professor João Menezes, tenho 19 anos de magistério, sala de aula, aposento daqui a seis anos, se Deus quiser, sete anos. Olha, é realmente, esse é um, uma realidade nossa, né? Essa revolução midiática e que a gente tem que acompanhar, a gente tem que saber acompanhar. Não adianta a gente querer trabalhar nos moldes de antigamente, do ano em que eu comecei a lecionar, porque a diferença é muito grande, os tempos evoluem e graças a Deus que evoluem, né? Muita coisa mudou, melhorou, mas tem o lado ruim, às vezes, dessas mídias, dessas redes sociais, quando mal utilizadas. Eu acho que, como você disse, é um desafio grande pra nós, como educadores, mas ao mesmo tempo, nós temos como aliar essa tecnologia ao nosso trabalho, né? Pra que os nossos alunos fiquem, é, melhor servidos, tenham melhores condições de aprendizagem. Essas mídias, elas são problema quando utilizadas de modo errado, com falta de respeito, porque eu acho que pra tudo tem regras, né? Existem regras que devem ser seguidas. A partir do momento que existe esse respeito e que os limites não são ultrapassados, tudo vem pra somar. Eu acredito nisso. E posso dizer que, graças a Deus, não tenho problemas e consigo, na medida do possível, aliar essas mídias no dia a dia com meus alunos. Em uma de suas pontuações, Beth disse sobre o comportamento dos alunos. Eu não vou, assim, mentir, porque o que a gente vive realmente é, é, totalmente o oposto do que era no meu tempo, no seu, né? Dentro de uma sala de aula. Os alunos hoje, eles são mais informados, eles têm mais, assim, uma capacidade mais crítica do que a nossa, eles não aceitam qualquer coisa de qualquer jeito. Então, essa, essa realidade que a gente enfrenta hoje com os alunos, às vezes, ela se torna problemática pro professor. Existem alunos que nos desrespeitam, né? Que nos desafiam mais que os outros, existem. Mas, assim, graças a Deus, esses que têm esses tipos de comportamento, é, são minoria. Nós temos, é, grande parte hoje dos nossos alunos, são alunos muito bons, comprometidos, focados em fazer o Enem, em dar sequência numa carreira, ter uma formação, né? Agora, com esses alunos, é, que nos desafiam mais no cotidiano, a gente procura lidar, assim, com parcerias, às vezes, procurando o conselho tutelar, com a polícia militar, com a promotoria da cidade, né? E com o próprio colegiado da escola. Porque a escola, ela tem um colegiado que, é, rege, né? Toda a, a, direciona a escola nesse sentido. E também, assim, a gente tem que entender que nós precisamos também, a escola hoje, ela precisa muito dos pais. Então, essa relação professor-aluno, escola-aluno, é, e família-escola, ela é muito importante. Sem o apoio aí da família, né? E os professores também, é, todos juntos, engajados, a gente não consegue fazer muita coisa. Então, a partir do momento que você fecha essas parcerias e consegue, é, trabalhar junto, aí sim. Aí, quando você tem uma família que apoia os pais que estão ali do lado da escola, verdadeiramente, melhora bastante. Na profissão, Beth nos contou ainda sobre a condição de trabalho. O nosso trabalho, hoje, ele exige, assim, que nós tenhamos a nossa, ao nosso dispor, como você disse, as mídias, né? Materiais que façam com que o aluno sinta interesse pelas aulas. Então, assim, a nossa escola hoje, ela procura se adaptar ao máximo, né? E trazer essas tecnologias pra, pra dentro da sala de aula, oferecer isso pros nossos alunos, mesmo que não seja da forma como gostaríamos de que fosse. Ainda estamos, assim, longe do ideal, mas, é, para o que a gente tinha, já é um grande avanço, né? Então, as nossas condições hoje, eu digo que nós temos, assim, boas condições de trabalho, sim. Nós temos uma equipe muito boa no João Menezes, nosso trabalho, assim, é pautado no compromisso, na responsabilidade, numa ética muito grande e no, num agrupamento ali, naquela, naquela vontade de fazer com que a escola dê certo. É claro que a gente enfrenta problemas, tanto, é, com os alunos, né? Conosco mesmo, às vezes, porque nós somos seres humanos e nem todos os dias nós estamos bem. isso é do ser humano. Então, é, isso também faz parte dessa nossa rotina, mas, as nossas condições, a gente procura, assim, fazer com que sempre tenhamos o melhor pros alunos, né? Pra que eles tenham, assim, uma, uma boa aprendizagem. Embora a gente perceba que muitos não aproveitem a oportunidade que tem, mas a escola hoje, a escola pública hoje, de uma maneira geral, que eu vejo aqui em Piuí, trabalhei na cidade de Capitólio, tenho amigos que trabalham também nas cidades vizinhas, é, a gente vê que as condições melhoraram muito, né? Que a escola procura ofertar cada vez mais, assim, condições pra que o aluno possa competir, né? No Enem. Sobre um outro ponto polêmico, a professora nos disse sobre a questão da remuneração do professor. Olha, Roseli, essa questão é, é, assim, é complicada de dizer, porque dizer que nós somos valorizados, não, nós não somos, né? Então, nós temos uma jornada hoje de 16 aulas obrigatórias, mais, é, horários extra-classe, cargo horário extra-classe cumprida na escola e mais cargo horário extra-classe que a gente tem que cumprir em casa. Então, é, dizer que hoje nós ganhamos o que realmente, é, mereceríamos, não seria verdadeiro. Eu acho que o professor realmente, é, se tornou um lugar comum, se tornou, assim, chover no molhado essa valorização do professor. Mas, realmente, a gente tem que bater nessa tecla, porque eu acho que falta muito, é, essa parte pra nós, sabe? Nosso salário, nos últimos quatro anos, ele, ele realmente, assim, deu uma, uma levantada, né? Nós vimos aí que, dentro de quatro anos, a gente teve um pouquinho mais de valor e nós pudemos, assim, voltar com o nosso plano de carreira, que nos tinha sido tirado, nós tivemos, assim, algumas vantagens que nos foram ceifadas e que conseguimos, através das, das lutas, das paralisações, das greves e do, e do sindicato, né? O sindiute, nosso sindicato, conseguir, assim, algumas melhorias pra nós e a retomada de alguns direitos que nós havíamos perdido. Mas, nós ainda estamos longe, assim, do que seria ideal pela nossa profissão. Mas, eu tenho fé que, um dia, a gente vai ter o reconhecimento que, que nós merecemos, se Deus quiser. Encerrando esta primeira sessão de uma série de entrevistas ao longo desta semana, Beth agradeceu a emissora. Muito obrigada, Roseli, pelo convite. Muito obrigada a Onda Oeste, Jonathan, muito obrigada. E a toda a equipe que tá sempre junto com a gente, que caminha junto conosco lá no João Menezes. Eu só tenho a agradecer, tá? E dizer que a rádio está realmente maravilhosa, que o trabalho de vocês é um excelente trabalho, que eu sou muito fã da Onda Oeste. Obrigada, viu? Então, tá aí, foi apresentado, então, aí, a entrevista com a professora Beth, da Escola João Menezes. E, durante a semana, nós traremos, aí, mais entrevistas com as professoras, aí, durante essa semana toda, em homenagem aos professores, os mestres, que são pouco valorizados por todos, aí, com certeza, deveriam ser bem mais valorizados. Continuando, então, oito horas, oito horas, quarenta e dois minutos. Na noite de ontem, na trigésima quarta sessão ordinária da Câmara dos Vereadores, foi discutida, votada em primeira votação e aprovada, por oito votos, a criação da Junta Administrativa de Recursos de Infrações, a JARE, no município de Piuí. Trata-se de legislação que visa regulamentar a municipalização do trânsito e transporte em Piuí, criando a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, a JARE, responsável pelo julgamento de recursos interpostos contra a penalidade de trânsito imposta na esfera de sua competência. O Jornal da Onda ouviu o presidente da Câmara, Antônio Fernando Gomes, que explanou sobre a JARE. É importante ressaltar que há muito se vem discutindo as questões do trânsito do nosso município. E o Código de Trânsito Brasileiro já determina que o município tem a obrigação de gerir o seu trânsito. De forma que hoje, através da aprovação da JARE, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações, nós estamos sendo aptos a municipalizar o trânsito a nível nacional. Ou seja, vamos ser responsáveis pela administração do nosso trânsito de Piuí. A JARE é justamente uma junta para julgar os recursos de multas que serão aplicadas a nível de Piuí. As multas a nível do município serão analisadas, os recursos aqui na cidade de Piuí. O que é que traz de vantagem para o município? O município é que vai receber esses recursos da multa diretamente nos cofres municipais. Hoje o que nós temos é que a arrecadação das multas, elas vão direto para o Estado. E depois o Estado é que faz a distribuição desse recurso. De forma que, à medida que o município municipalizar o seu trânsito, nós estaremos aptos, então, a organizar a questão dos estacionamentos na nossa cidade. A questão do estacionamento, igual foi, já veio projeto para essa casa de faixa azul. Ele só pode ser regulamentado depois de que o município estiver já gerindo o seu trânsito e estiver a nível nacional já com toda a estrutura pronta para isso. O ganho vai ser justamente esse. As multas que são de aplicações a nível de município ficarão para o município gerir. De forma que esse recurso também tem que ter uma conta própria para que esse recurso seja destinado no trânsito de Piuí. Ou seja, nós criamos na Lei Complementar nº 6, na estrutura, o cargo da divisão de trânsito e mobilidade urbana. A partir daí, nós estamos, então, o quê? Criando ou fazendo com que o município integre ao trânsito de forma que o próprio Código de Trânsito Brasileiro determina. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. O Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem vírgula três. Onda Oeste. Hashtag vem com a gente. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Agora são oito horas quarenta e cinco minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. Cidades mineiras já registraram chuva de granizo na tarde desta segunda-feira. Os moradores de Divinópolis, na região centro-oeste de Minas, sofreram com a falta de energia elétrica e com a queda de árvores. Choveu bastante na região do centro. A cidade ficou toda sem energia. Na avenida Getúlio Vargas, perto do antigo pronto-socorro, na região central, teve uma árvore que caiu em um carro. Relata o contador Herbert Richard, que trabalha em um escritório de contabilidade no centro de Divinópolis. A chuva forte com muita ventania durou cerca de uma hora. Ainda estou presa no serviço. Estamos sem iluminação. Vi daqui que a avenida JK ficou coberta de água, com carros andando lentamente. Relatou a servidora estadual Débora Patrícia Iune Soares, que trabalha no bairro Bom Pastor. Caiu muita árvore no centro. Também teve queda de uma placa em cima de carro na avenida Sete de Setembro, esquina com a rua Sergipe. A cidade inteira ficou sem energia, contou Lucas Paulo, promotor de vendas, que enfrentou dificuldades para chegar em casa. A cobertura do Centro de Comércio Popular, localizado no quarteirão da rua São Paulo, com a avenida Primeiro de Junho, foi destruída. A chuva forte em Juatuba, na região central, durou cerca de quinze minutos e o granizo durou cinco minutos, atingindo casas e plantações. O pior do município é que as ruas são esburacadas e os buracos aumentam com a forte chuva, dificultando a passagem de veículos, contou Meire Guimarães, moradora da cidade. Em Piuí, no começo da tarde de ontem, caiu uma chuva muito forte, com raios, trovões e ventos. O temporal durou cerca de uma hora e meia. A chuva caiu ainda mansa no decorrer da tarde e várias ruas da cidade foram alagadas. A rua Amazonas teve filmada a imagem da enxurrada descendo com lama, parecendo um rio. Como a grama foi retirada para ser feita terraplanagem para um loteamento no comecinho da rua Amazonas, então desceu muita terra. Mas o departamento de limpeza da prefeitura, em meia hora, já esteve na ponte da rua Amazonas e limpou toda a lama que ficou acumulada, liberando assim o local para o tráfego. Oito e quarenta e oito, o sistema MG zero cinquenta, BR dois meia cinco, BR quatro nove um, administrado pela Nascentes, pela concessionária Nascentes, AB Nascentes das Gerais, recebeu cerca de cento e oitenta e cinco mil veículos durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, dia onze e durante até quatorze. Esses quatro dias do feriado foram registrados dezesseis acidentes com vinte e quatro vítimas feridas. Não houve vítimas fatais. Em dois mil e dezessete foram onze ocorrências com trinta e uma vítimas. Ainda neste período, as viaturas de inspeção da Nascentes das Gerais realizaram cento e treze atendimentos a usuários da rodovia e os guinchos da concessionária. Por sua vez, efetuaram a remoção de trezentos e seis veículos que apresentaram algum problema mecânico no sistema MG zero cinquenta. Agora são oito horas quarenta e nove minutos. Confira agora a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura, sessenta quilos, é cotada em Varginha, a quatrocentos e trinta reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e cinco e trinta e quatro. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a cento e dois e cinquenta e oito. A rouba do boi gordo é cotado em Araxá, a cento e quarenta e quatro reais. As informações são do site AgroLink. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake News, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Cobertura especial das eleições dois mil e dezoito. Os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto valer a pena. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Oito horas e cinquenta e um minutos. Tribunal Superior Eleitoral faz ofensiva contra a fake news. A guerra das fake news nas redes sociais levou a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, a convocar reunião para hoje com os coordenadores de campanha dos presidenciáveis, Jair Bolsonaro, PSL, e Fernando Haddad, do PT. O objetivo do encontro é formalizar um pacto para combater fake news no segundo turno. Haddad já propôs acordo, mas Bolsonaro se manifestou nas redes sociais contra a proposta. O tribunal decidiu reforçar o cerco às notícias falsas, colocando três servidores da área técnica dentro do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, que monitora a segurança das eleições em Brasília. Eles vão ajudar a Polícia Federal a identificar fake news e agir com maior rapidez contra os autores. Mas a eventual remoção das fake news da internet continuará dependendo de ações judiciais que precisam seguir seus trâmites, que podem levar dias, mas a expectativa da ministra é reduzir o prazo. Hoje, às quinze horas, horário de Brasília, representantes do Tribunal Superior Eleitoral do Ministério Público Eleitoral e de outros órgãos do Conselho Consultivo sobre fake news, devem participar de videoconferência com executivos do WhatsApp que estão nos Estados Unidos. O aplicativo de mensagens instantâneas foi identificado pelo Conselho como um dos principais meios de transmissão de fake news, mas o TSE tem afirmado que há dificuldades para tomar providências por causa de limitações técnicas, principalmente pela impossibilidade de identificar a origem da informação falsa. O Conselho Consultivo deverá pedir um empenho do WhatsApp para conter a disseminação de fake news. E agora você fica com a... Previsão do tempo. Com a previsão do tempo com Jonathan Tavares. Eleições 2018. Na cobertura da Ondoeste FM. Você sai na frente. Oito horas e cinquenta e três minutos. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta terça-feira, dezesseis, a previsão para Pinhui Região é de sol e aumento de nuvens de manhã, pacadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade é de oito milímetros de chuva, a temperatura varia entre dezoito e vinte e nove graus. Sua umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e quatro a noventa e nove por cento. E as informações são do site Climatempo. Oito horas e cinquenta e quatro minutos. A sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias, o que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. E o Jornal da Onda volta amanhã. Um bom dia a todos. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Roseli. Sentimos falta do nosso querido Edgar. Mas amanhã, se Deus quiser, está de volta. Amanhã ele estará aí junto com a gente. Um bom dia a todos. E fique aí na companhia, então, de... Rodolfo de Castro. E Raica Esposato. E o Show da Onda. Um abraço. Bom dia. Até amanhã. Você ouviu. Você ouviu. Jornal da Onda. Informação. Informação. E prestação de serviço. Jornal da Onda.